Boa tarde. Bem-vindo à Experiência Detroit. Hoje é 4 de julho. Aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Em 1776. Fala galera. Beleza aqui. Bruno Gameplay com mais uma Gameplay. Mais um vídeo para o canal de Detroit's Backover Human. Galera, primeira vez aqui gostar de todo o meu conteúdo. Cara, se inscreva aqui no canal, beleza? Para você que já é inscrito, muito obrigado. Sempre me acompanhando aí no canal. Sempre me ajudando aí. Essa trajetória do Bruno Gameplay. Bom, é o seguinte galera. Vamos para o terceiro episódio dessa grande história aí. Para quem não assistiu os episódios anteriores aí. Está aqui no canal. Está na playlist de Detroit. Beleza? Então, deixa aqui o like de gostei. Não é inscrito. Se inscreva aqui no canal. E bora para o vídeo galera. Fala galera. Beleza? Bom galera. E voltando aqui onde eu parei com a cara, né? Essa Android doméstica aqui. Bom, vamos para o terceiro episódio aqui. Essa aqui é a Android, né? Bastante... Bom, vamos ver aqui. Então, ela é bastante... A história dela, né? É bastante suspeita, né? Faxi no banheiro. Eu tenho que fazer as paradinhas aqui ainda. Arrumar, tá? Porque ela chegou agora. Que ela estava no conserto e tal. Vamos arrumar aqui. Tudo de um certinho aqui. E dar sequência, né? Na história dela. Eu tive que dar uma paradinha. Porque senão o vídeo vai ficar muito, muito grande para vocês. Eu não gosto de vídeo muito grande para o canal. Então... Vamos fazer rapidão aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Limpar o chão e tal. Fiz tudo certinho. Faxi no banheiro. Tá. O que mais tem que fazer aqui? Vamos ver aqui. Vamos mudar de câmera. Mais uma coisa. Tarefa urgente. Arruma o quarto. Arruma o quarto desse mané que é esse Todd. Que eu acho que é para cá, time. Ah, tá lá. Bom, aqui é o quarto desse babaca aí. O que eu não consigo mexer? É, acho que eu não consigo mexer. Deixa aí. Mais coisa aqui para fazer? Tem. Lógico que tem, né? Bom, antidepressivo. Contém... Olha, eu uso... Eita, mano. Tem uma arma aqui, viado. Ele toma antidepressivo, galera. E a gente já viu, né? Que tem uma arma ali. Você desbloqueou um diálogo ou ação, geralmente, vantajosa. Vamos pegar aqui e tal. Ela está meio suspeita aí de alguma coisa aí. Mas tá bom, vamos lá. Vamos continuar a vida. Aqui tem a televisão, aqui. Ah, tá. Para ventilar. Bom, tem mais uma coisa aqui, será? Deixa eu ver aqui. Tem essa revista ali que eu não consigo mexer. Pera aí. Deixa eu acabar aqui. E arrumar geral aqui. Nossa, esse cara é um porco, mano. Na moral, velho. Na moral, é um porco. E tem essa aqui que eu não consigo ler, né? Eu não consigo abrir essa revista. Por quê? Fale com a Alice, tá? A Alice, para quem não sabe, galera, é... Essa menininha tá aqui, ó. Bom, a gente já sabe que ele tem depressão, carinha, lá. E tem uma arma ali na casa. Amigável e diplomática. Tenho certeza que iremos amigas antes do meu reset. Podemos ser amigas outra vez. Seu pai disse que você escolheu o meu nome. Cara. É legal. Como você escolheu? A mãe dela é Cara. Ah, parece quieta. E quanto a sua mãe? Ela chega logo em casa? Eita, mama. Você é tão quieta. Espero não te assustar. Ela me deu alguma coisa. Eu perguntei da mãe dela e caiu, né? Eita, ela me deu uma chave, hein? Eu acho que é a chave daquela paradinha aqui, ó. Aqui, ó. Acho que é isso aqui, ó. É isso aqui mesmo, galera. Bom, a gente viu aqui um trevo de quatro folhas, né? O que mais aqui? Você vê na família, né? Que seria eles, né? Ele e eu. Olha, já tá contando a história aqui, galera. Ele maltrata a Android Cara. Devolver. A gente já descobriu aqui que, né? Ele maltrata essa Android aí, né? Que ele bate nela aí. Hum, já descobrimos aqui algumas coisinhas, né? Do... Peças novas, todas as instruções, tá? Tem mais coisa aqui nesse quarto? Que eu posso dar uma olhadinha? Tem aqui, ó. Vamos descendo aqui. Vamos ver, né? Se tem alguma coisa... Tem essa porta aqui, nada pra abrir. Essa porta aqui é do Mané lá, do... Olha onde que desce, pro segundo andar, primeiro andar. Bom, aqui não tem mais nada, galera. Vamos ver aqui, banheiro aqui. Olha, o que tá falando? Peças novas, instruções, a Todd. Ah, tá. É, pra eu impedir, né? Instruções pra ele. O que que eu vou fazer? Onde que tá esse cara, velho? Ah, tá. Aqui, ó. A escada aqui, ó. Difícil é descer aqui. Boa. O que tá fazendo? Eu, tô brincando. Tá brincando. Sei o que tá pensando. Que seu pai é um vagabundo. Hã? Um merdinha? Não arruma emprego, não cuida da família. Nossa, mano. Sei o que você pensa de mim. Você me odeia. Você me odeia, não é? Fala! Você me odeia! Credo. O que que eu tô fazendo? Desculpa, querida. Sinto muito. Desculpa. Você sabe que eu te amo, não sabe? Você sabe que eu te amo. Cinco de dois mil e trinta e oito. Que deve ser o Marcos. Ele mesmo. Bom, galera, aqui já outro androide, né? O Marcos, né? Pra quem não sabe, né? Eu joguei com ele também. Pegue o pedido de pintura de Berlim, já peguei. Peguei o pacote, deixe o pacote. Eu não sei o que que é, mas eu não sei o que é, mas eu não sei o que é, deve ser o dono dele, sei lá. Sobe aí, mano. Temos algumas coisas aqui, né? Tipo, como se fosse um museu, acho que é um museu isso aqui, sei lá. Ó, o museu. Ó o mal também. Abra as cortinas. Bom dia, Carl. Bom dia. São dez da manhã. Tempo parcialmente nublado, doce graus Celsius. Oitenta por cento de umidade com forte possibilidade de chuva à tarde. Parece o dia perfeito pra ficar na cama. Eu fui buscar a tinta que você encomendou. Ah, sim, eu me esqueci. Essa é a grande diferença entre mim e você, não é, Marcos? Você nunca esquece de nada. Bom, a gente já percebe aqui que isso aqui é o dono dele. Vamos ver aqui. Pegar. Me dê o braço, por favor, Carl. Não. Carl. Obrigado. Acabei de abrir os olhos e já tenho que ficar sentindo dor. Humanos são máquinas tão frágeis. Quebram com facilidade. Todo esse esforço Pra continuar vivo. Ei. O que houve com suas roupas? Ah, não é nada. Eram só alguns manifestantes nas ruas. Que bando de idiotas. Eles acham que podem interromper o progresso agredindo androides? Espero que não tenha te machucado. Ah, não, não. Eles só me empurraram, Carl. Eu tô bem. Ok. Eu vou te levar pro banheiro agora. Bom, a gente já percebe que o dono dele precisa muito do... Do Marcos, né? Cara, eu tô curtindo demais. Esse game é história. É legal pra caramba, galera. Vamos levar ele lá. Alguma coisa especial na agenda hoje? É, tem a inauguração da sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna. É por aqui mesmo, galera. Ah, tá. Tem uma paradinha ali pra colocar ele. Bom, agora eu entendi ali que tem um negocinho pra levar ele aí. Eu achei que tinha um elevador, sei lá. A cozinha deve ser aqui, né? Local pra tomar café. Nossa, difícil controlar ele. Estou faminto. O café está pronto. Bacon e ovos do jeito que você gosta. Obrigado, Malos. Não há de quem. Boa, galera. Ah, deve ser aqui a cozinha. Conta a história totalmente diferente, né, galera? A história dele com a história da Kara, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver que pode desenrolar a história aí. Vamos ver o café dele e tal. Obrigado, Marcos. Televisão. Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. E? Certo, claro. Bom, vamos lá. Ele pediu pra gente fazer alguma coisa aqui. Tem algumas tarefas. Procure algo para fazer, tá? Vamos lá. Ele toca piano? Olha, ele toca piano. Vamos tocar um pianinho aqui, peraí. Ele entra no dia dos Estados Unidos e retoque as negociações antes de que seja tarde. Ah, esperança, me acolhia, intimidade, mistério. Ah, é, tipo, eu tenho que ficar tocando o touch. Que da hora, mano. Que louco, galera. Que louco. Que louco, galera. Muito da hora, cara. Muito da hora, cara. O seu jeito de tocar está bem diferente. Às vezes, acho que é mais humano do que a maioria de nós. Um dia não estarei mais aqui pra cuidar de você. Vai ter que se virar sozinho. Fazer suas escolhas. Decidir quem você é. E quem quer ser. O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Vamos para o estúdio. Caramba. Vamos lá. Vamos levar ele para o estúdio, né? Espera aí. Pegar ele aqui. O estúdio deve ser aqui, será? Caraca, mano. Olha isso. Que louco. Vamos ver onde paramos. Retire o lençol. Tira o lençol. Tem alguma coisa aqui, será? Tem alguma coisa aqui, será? Lembra o estúdio, galera? Eu vou limpar aqui o estúdio, né? E... Tem alguma coisa aqui, ó. São vidas totalmente opostas, mano, dos dois, né? Você é louco, que louco. Eu curti muito, mano. Tô curtindo muito mesmo, galera. Muito, muito. Aqui. Estou do lado, eu acho. Estou do lado, eu acho. Então, qual o veredito, Marcos? É, tem alguma coisa especial nela. Hum. Não sei dizer bem o que é. Acho que eu gosto. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Carol. Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Experimente. Tente pintar algo. Pintar, mas... Pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. Vou fazer essa pintura aqui que ele pediu. Então, eu posso pintar... Uma estátua. Que da hora, mano. Eu que faço as paradinhas. Que da hora, mano. É uma cópia perfeita... Da realidade. Mas a arte não é sobre... Replicar o mundo. É sobre interpretá-lo e acrescentar a ele. Mostrando como você o enxerga. Carol, eu acho... Que não consigo isso. Não está no meu programa. Vamos, tente. Use aquela tela. Confie em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim. Vamos lá, fechou o olho. Tente imaginar algo que não existe. Algo que nunca viu antes. Agora, concentre-se... Em como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a tela. Aqui, eu posso escolher... Desespero, dúvidas... Vamos lá. Vamos lá! Mar Madalowá! Boa galera O que é esse maluquinho? O que é esse maluquinho? O que é isso que acabei de te dar? Sabe como é que é? Eu já gastei Está usando de novo, não está? Não, não, eu juro que não é isso Não minta pra mim, Léo Mas não faz diferença, eu só preciso de grana, mais nada Desculpa A resposta é não O que? Por que? Você sabe por que? É, sei sim, eu acho que eu sei por que Você prefere cuidar do seu brinquedo? Você é mais pequenininho do que seu próprio filho, né? Diz aí, pai, o que ele tem que eu não tenho? É inteligência? É mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho É uma porra de máquina Léo, já chega disso Que louco Já chega Você só pensa em si mesmo Tá cagando pra tudo Se não as suas pinturas Você nunca amou ninguém Você nunca me amou, pai Você nunca me amou Bom galera, como vocês viram aí Esse episódio foi bem diferente Contou a história de Marcos E também a história de Carol São vidas totalmente opostas E um pouquinho também parecidas Mas galera Vou ficando por aqui Com mais uma gameplay Pra você Se você curtiu minha gameplay Não é inscrito no canal Se inscreva aqui no canal Pra se imprimir Acompanhar E saber toda a história Né mano Beleza? Então galera Muito obrigado a todos Valeu Fui Tchau 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 Tchau